Carro Já Não Carro Já Não Quantas proezas eu fiz Quantos amor passageiro Só uma deixou raiz Um dia fui desprezado Deste alguém que eu tanto quis Curtindo a minha fossa Eu fui à praça Paris Descrente daquele amor Mas não dei por derrotado Lá surgiu uma carioca Fiquei logo apaixonado Na poltrona do meu carro Quantos beijos prolongados Eu cheguei lá solteiro E quase voltei casado Sem carro eu não fico mesmo Vou queimando gasolina Sou igual um violeiro Eu faço chorar as primas Para melhor romance Eu abaixo as cortinas Carro nuvem minha panca E o charme das meninas